Na hora de Deus, Jesus descerá O raio reto-se, explode no oriente Jesus Cristo descerá O raio reto Porra de corpo glorioso, Deus me transformar Nada desse mundo me impedirá Em algum lugar de Deus, Jesus descerá Contrarei aquele que morrou na cruz De onde você? 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 Deixa, Senhor, te falar Como é grande o meu amor Deja, Senhor, declarar Como é grande o meu amor Deja, Senhor, te falar 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 Legenda Adriana Zanotto